E aí, bora fazer spa? A Blueberry também quer. Vamos começar lavando o rosto com água e sabonete. Olha a água gelada. Eu usei o algodão pra não agredir o rosto. E olha como saiu sujo. Agora eu vou usar o lenço demaquilante pra tirar o resto das impurezas do rosto. E pra hidratar o rosto eu vou colocar essa máscara hidratante de coco. Sabia que quanto mais a gente hidrata o rosto, menos acne aparece? Depois de um tempinho com a máscara eu vou passar o serum facial. E ele ajuda a clarear a pele. E também hidrata. Agora eu vou passar a vitamina C. E ela tem potenol e colágeno também. E faz muito bem pra pele. Isso nós temos que passar sempre. Aquele protetorzinho solar de lei. Porque sempre temos que proteger a nossa pele. Agora pra finalizar é só massagear. E não esquece, sempre se hidrate. Prontinho.